Fala aí, meus queridos seres logísticos! Sejam muito bem-vindos a mais um videocase. Eu vim até aqui, Itajaí, Santa Catarina, para conhecer a operação da Deep Logística. Eu fiquei... eu estou me sentindo aqui num parque de diversões porque essa operação aqui que nós vamos ver, a parte de estufagem de containers, os primeiros três pallets aqui, eles vão botar no formato geladeira. Higienização dos containers, piso, laterais, teto, ele é vistoriado e limpo. Como é que funciona a nomenclatura do container? Aqui estão as dimensões deles internas e externas e muitas vezes o que interessa é a cubagem. Tudo isso nós vamos ter a oportunidade de dar uma olhada, além de entender como é que eles fizeram para agilizar o processo de embarque, para emitir os documentos, CIOT, CTE, manifesto, guia de recolhimento dos impostos estaduais, federais. Então, eu ter esses dez documentos em menos de um minuto é algo... é onde a gente entra o nosso core surpreendente. E, inclusive, o case centralizou toda a emissão de documentos do Brasil, da Operação Brasileira de Transporte deles, aqui em Itajaí. E vou dizer o seguinte, eu bati um papo com a Eliane, que é a gestora da Operação de Documentação. Em dezembro de 2021, a nossa operação simplesmente parou. Eu não consegui... Dezembro de 2021. A gente já tinha uma demora na questão de emissão e liberação dos veículos no dia a dia. E aí, em dezembro, aquela loucura, final de ano, não bebe bebida e tudo mais, a gente parou, a gente não conseguia mais emitir documento nenhum, a gente contatou o nosso ERP e não tinha uma solução. Tinha oito empresas envolvidas na emissão de um documento. Isso aí. E tudo isso mudou em um clique. Hoje, a gente tem uma única plataforma onde eu faço tudo isso. Na verdade, duas, para não fazer conta de mentiroso. Para quem é membro da comunidade, pode assistir esse conteúdo exclusivo lá dos membros. Se você ainda não é membro, aproveita e vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o material. Tá? Quero agradecer aqui o pessoal da Emite Aí, o pessoal da DIP por nos receber aqui. E se você é a primeira vez que está chegando por aqui, meu nome é Carlos Menchic, sou especialista na área de logística, 23 anos trabalhando, mostrando business cases como esse para você elevar o patamar da logística e ampliar sua visão de negócios, de operações, de produtos, de serviços, de tecnologia disponível para você. Bora lá conhecer? Vamos lá! Pessoal, aqui fica a célula de emissão de toda a documentação da DIP Logística do Brasil. Lembra que eu falei que aqui eles centralizaram a operação que eu achei bem inovador, bem disruptivo? Então, é simplesmente essa célula aqui. O pessoal trabalha 12 por 24, por 36 na verdade, ou seja, aqui não para nunca. É 24 horas de segunda a domingo, a galera aqui emitindo documentos. Esta inovação de centralizar a emissão de documentos num local só, que é aqui em Itajaí, assim como adicionando a tecnologia da emit aí, desburocratizando o processo, agilizando o processo, gerou uma economia de acima de 140, em torno de 140 mil reais ano, para a realidade de tamanho de negócio da DIP Logística. Muito importante, porque quando a gente sabe no transporte, qualquer centavo faz muita diferença. Então, eles reduziram o time aqui inicialmente, que eram oito pessoas que ficavam espalhadas pelo Brasil, concentrando aqui, ficou três pessoas emitindo documentos por turno, né? E aí, o que também é importante que vocês entendam, é que antes a documentação aqui podia levar duas horas até finalizar, ou seja, o caminhão estava parado aqui, pronto, carregado, tudo prontinho, esperando a documentação e ficava duas horas aguardando. Agora, o tempo com a tecnologia da emit aí, o pessoal reduziu de duas horas para menos de dez minutos. Então, nós vamos fazer, eu vou pedir para o Cris aqui simular conosco a emissão da guia, tá? Do GNRE. Então, aqui ele vai fazer a importação agora da nota, que tem que pegar a nota do embarcador com os dados da nota. Isso, obviamente, a gente está simulando aqui de forma manual e com dados hipotéticos, né? Aí, ele vai preenchendo aqui a origem, destino, transportador, os dados do próprio transportador, que também é importante, os valores do CIOT também, ou seja, eles têm uma tabela aqui que existe as origens, destinos com os preços pré-determinados. Já vai gerar ela aqui. Então, autorizado, processou e autorizou o MDF, ó. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos ver lá na guia, porque ele gerou a guia. E com a senha dele é autorizar o pagamento. Eles usam aqui o Bradesco, porque o Bradesco, isso é uma dica muito importante, o Bradesco é um dos únicos bancos que tem integração com todos os estados da federação. Então, com um banco só integrado, eles conseguem liquidar todos os estados. Já está pago, está aqui o comprovante, o Bradescão. E o muito legal, porque também é o seguinte, não tem papel envolvido, porque eles vão pegar agora e vão mandar toda a sua documentação para o motorista via WhatsApp. Com o WhatsApp do motorista, ele já está com todo o documento lá na mão dele. Então, não tem erro. É muito interessante, muito ágil, vocês puderam ver aqui. Bora ver a operação? Nós estamos aqui, pessoal, na chegada do container vazio. Então, o container vazio, ele recebe esse checklist aqui na entrada, já de cara, para verificar todos os aspectos do container, inclusive por dentro e por cima, porque não basta visualmente ele não ter algum furo ou estar abarroado. O pessoal vai ter que subir aqui, clipado, e vai visualmente olhar o container. Eventualmente, vai ficar desconfiado se tem alguma fita, por exemplo, tapando algum buraco. E aí ele vai se clipar na linha de vida e vai em cima do container para verificar se não precisa martelinho e tal. Dá uma olhada, ó. Essa aqui é a linha de vida que ele teria que se clipar. Então, no caso, né, obviamente, seria esse caso aqui, ó. Então, o nosso operador aqui, ele está com rádio, ele está visualmente aqui olhando. Está bom esse container aqui? Está em perfeitas condições. Está em perfeitas condições. Não tem nenhuma avalia aqui externa. Eventualmente, podia ter alguma coisa errada por aqui e ele precisa acessar o container. Para isso que tem essa portinha aqui e a linha de vida. Nem imaginava que tinha esse nível de criticidade para avaliar o container na entrada. Esse container é tipo o reefer. Ele tem uma máquina de refrigeração que precisa ser testada. Eles vão depois ligar o container e vão deixar ele seis, sete horas ligado para medir a temperatura que o container chega. Para ver se está dentro dos padrões da carga. Então, também, o sistema de refrigeração é avaliado. Vamos lá dar uma olhada nisso? Aqui é onde eu comentei para vocês que testam o frio do container reefer. Aqui, mais ou menos, 70% a 80% da movimentação são containers secos. Então, apenas 20% a 30% da movimentação são containers desse tipo aqui, refrigerados. Esse cabeamento aqui é do container. Porque ou ele está ligando agora aqui na estação, que é lá no fundo, de energia. Ou ele vai ligar dentro do navio também, igual, mesma forma, mesmo formato. Então, aqui eles vão plugar ele na tomada e deixar ele em torno de seis a oito horas energizado e monitorando a temperatura programada versus a temperatura que está dentro dele. E aí, garantindo que a temperatura está batendo. E é assim que funciona para testar a temperatura antes do container ser liberado para o armador. O pessoal estava brincando que deu um tiro de canhão aqui. Mas não, aqui, cara, é a máquina, né? E provavelmente deve ter tido algum curto, algum problema elétrico, pegou fogo nessa área aqui. E está aqui para recuperação. Que um dos serviços da DIP é, sim, recuperar os containers, fazer a manutenção deles. Todo mundo lembra do CTE, né? No transporte do CTE, todo mundo acaba lembrando do CTE. Mas um transporte simples, uma entrega simples no Brasil pode chegar a dez documentos. Em média. Exato. Esse processo completo para liberação de carga é o que emite e resolve em menos de um minuto. E a galera esquece da burocracia. Então, aciona o fiscal para gerar uma guia, aciona outro para fazer o faturamento, outro para pagar e liga para o banco. Tu está falando desse, cara, e eu estou me lembrando assim, o ser logístico tem pavor da burocracia. Porque o que acontece, né, cara? O desespero da operação, assim, pô, o caminhão está pronto! Cara, eu quero te mostrar um dos processos que faz parte do container, que é a vistoria. Então, ele está aqui o container. Nesse caso, é um container de 40 pés. Ele está aqui para ser vistoriado. Então, o operador, que eu vou simular aqui, tem que entrar para dentro do container e começar a visualizar se ele não tem algum furo, se não está abarroado. As paredes, muito, às vezes, ela abarroa para fora, inclusive. E, inclusive, eles fecham o container para ver se não entra luz pelo container. Ele não pode ter nenhum, ele tem que estar 100% vedado, não pode ter nenhum furo. Piso, laterais, teto, ele é vistoriado e limpo. Então, ele não pode também estar com sujeira. Então, isso faz parte do processo aqui de higienização. Então, tudo isso ele tem que fazer, preparar antes de poder operar com o container. Então, quando chega o container, a primeira coisa que eles fazem é esse tipo de vistoria. Vou, encerro a operação completa. Entendi. Posso levar esse papelzinho ali? Nós vamos acompanhar aqui a estufagem do container com os MDFs, que vão para os Estados Unidos. E aqui tem uma montagem toda diferente, porque os primeiros três pallets aqui, eles vão botar no formato geladeira. O geladeira, porque o pallet está de pé, para poder acertar o peso que vai caber aqui dentro desse container de 40 pés. Usando dois equipamentos de movimentação, justamente para poder conseguir montar essa configuração. Esse segundo equipamento, ele tem a lança mais comprida. Então, ele consegue montar o pallet no formato de geladeira. Cara, agora ele vai tombar o pallet para o lado direito. E observem que o pallet, ele já tem ali ó, os apoios certinho para garantir. Olha lá, olha a mágica do cara. Tombou o pallet. Olha lá, encaixou perfeito. Bacana. Olha, para vocês terem uma ideia, a configuração. Então, esse aqui fica tombado, né? Esse aqui fica normal. Aqui está normal e aqui tombado. E lá atrás, estão os pallets tipo geladeira. E é interessante que eles ficam se comunicando aqui, tipo assim, ah, é uma geladeira, duas geladeiras, três geladeiras, como é que é a configuração. E agora, nós vamos colocar o lacre. Claro, vamos simular, porque ele não terminou o carregamento aqui, mas a gente está com pressa. Vamos simular aqui o lacrar. E esse documento aqui é a configuração que eles usam aqui para se entender que produto que vai em qual container, assim por diante. Vamos botar o lacre. Cara, nós queremos lacrar o container. Só que não estamos conseguindo fechar isso aqui porque o container, ele trabalhou aqui. Então, o hitstacker que veio agora é para levantar um pouquinho, tirar a pressão que ele está carregado, nós temos que lacrar, para o pessoal conseguir fechar a braçadeira aqui que não teve jeito. Dois caras aqui forçando e não teve jeito. Vida real. Ó, ele vai dar a levantadinha e pode deslacrar ali. Olha só, a galera vai vir agora para fechar o container. Agora, ó, barbadinha, até eu conseguia. E ele está botando o lacre, ó. Ele botou em cima. Tem dois lugares para botar o lacre. Pode botar o lacre aqui, que é esse aqui, ou pode botar o lacre aqui embaixo. Mas tem que ser nessa porta aqui. Então, agora ele pode baixar. Está lacrado o container. Essa numerado aqui e essa numeração aqui também vai na documentação dele. A outra curiosidade é que o aplicativo, a tecnologia que eles usam aqui, só botam aqui no RG do container e eles já reconhecem a imagem. E agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tirar uma foto do container da porta lacrada e está feito o procedimento aqui dentro do sistema. O número do container, o lacre e mostrando que a porta está lacrada. Outra coisa que é interessante é isso aqui, cara. Isso aqui é um rastreador de containers por satélite. Então, isso aqui, fixado no container, portanto, né, lacradinho aqui, ele fica dando a sinalização do container pelo mundo inteiro. Então, se o embarcador precisar rastrear a carga por algum motivo específico, ele vai pedir para o armador dar um container com o rastreador. Muito legal. Aposto que tu não sabia disso. Comenta para nós aí. Tu sabia que tem como ter um rastreador no teu container? Cara, tenho certeza que muitas vezes você fica se perguntando o que são esses números e para que servem. Vou te explicar. Olha só. Esse aqui é o número de série do container. Aqui é o dígito verificador. Isso aqui equivale ao RG, o CPF do container. Então, ele atribui o produto que está aqui dentro a isso, assim como os pesos. Então, observe, por exemplo, que a tara deste container, ou seja, a carcaça dele pesa 2.100 quilos. Então, tu pode carregar no máximo 28.380 quilos ou em libras. 28.380 quilos. Porque lá no porto, essa aqui é uma área retroportuária. Lá no porto, eles vão sim pesar e se ele ultrapassar esse peso, eles vão rejeitar o container. Por que o peso vai influenciar? Porque na hora de carregar o container, existe um planejamento de carregamento e esse container, o peso dele, não pode ficar muito pesado para o lado direito, não pode ficar muito pesado para o lado esquerdo, nem de frente, nem atrás. Então, eles têm que equilibrar o navio para que o navio não perca a sua estabilidade. É muito interessante, inclusive, esse planejamento, porque não é só onde a colocação, mas a sequenciamento de colocação dos containers. Então, isso é o que serve. Aqui estão as dimensões deles, internas e externas, e muitas vezes o que interessa é a cubagem. Então, nesse caso aqui, que é um container standard, é 33 metros cúbicos. Existem containers mais altos, que têm maior cubagem e também tem containers reefers. Esse aqui é um seco, mas a lógica é o mesmo, só que ele perde um pouco de cubagem justamente porque tem o equipamento de refrigeração. Fala aí, meus queridos seres dos rios, o que acharam desse vídeo? Top mostrar a operação assim tão de perto, nesse nível de detalhe. Eu quero agradecer o patrocinador desse conteúdo aqui, que foi a Emite AI. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado por nos trazer aqui até a DIP para conhecer a sua operação e levar esse conteúdo de tanta relevância aí para o mercado. E outra, cara, não é toda hora que a gente consegue mostrar, no nível de detalhe que a gente mostrou, como é que funciona a movimentação de pátio, um heat stacker, os equipamentos de movimentação, o lacre, tudo isso que a gente mostrou. E eu só peço para vocês o seguinte, cara, dá o teu like, é de graça. Mete um like aí e se você gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve no canal porque o canal cada vez mais vai te remeter mais conteúdo desse tipo aqui. E principalmente aumentando a relevância do nosso canal de logística no mundo dos negócios. Quero agradecer também ao pessoal da DIP por nos deixar aqui mostrar tudo, abrir para nós e inclusive fazer um vídeo exclusivo para os membros, comentando os detalhes ali de como é que eles diminuíram o tempo de emissão de documentos através da Emite AI. E era isso por hoje. Beijão no coração, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!